MÚSICA 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 Aqui estou eu. Aqui onde? No mesmo lugar onde sempre estive. Mas por que afirmo isso agora? Porque agora me sinto mais preso do que nunca. São mais de 120 dias enclausurado. Mais de quatro meses. E talvez ainda demore muito mais. Mas por que? Você não é livre? Agora a vida pede que eu pare. Mas o que é a vida? A vida é... Você não está vivo? Estou. Qual o problema então? Ora, há um perigo lá fora. Pequenino, invisível, mas mortal. Sim, você é mortal. Eu sei. Eu sei, mas... Queria ser imortal. Queria estar seguro. Queria não se preocupar com a morte. Que mais cedo ou mais tarde a todos encontrará. É inevitável. Sim, mas e a vida? Começou a fazer perguntas? Eu estou confuso. Há um perigo lá fora. O que é o dentro? Você sempre esteve dentro deste planeta. Qual o problema? De ficar um pouco dentro de casa. Dentro de sua própria morada. Ficar um pouco dentro de si mesmo. E a vida? A vida não é futuro. A vida é agora. Mas por que isso está acontecendo justamente comigo? Não é contigo. É com toda a espécie humana. Eu sou um ser humano. E se acha especial por isso. Acha que tudo isto foi criado só para você. Tudo para você. E não foi? O universo tem mais de 13 bilhões de anos. Se contarmos a partir do último Big Bang. Talvez tenham tido outros. Deus criou tudo em sete dias. Só uma semana. Uma semana. Sim. Mas o dia de Deus é bem mais longo que as suas humanas 24 horas de rotação da terra em torno de si mesma. São grandezas diferentes. Você é pequeno. Como uma formiga para o Monte Everest. Ou o vírus para o corpo humano. Está difícil. Está pesado. Então para. Para. A vida está pedindo. Não só a sua. A vida de todos. A vida do planeta. Mas eu quero sair. O planeta sempre te deu tudo o que você precisou para chegar até aqui. Agora é hora de se cuidar. De se saber pequeno e sem controle sobre tudo. É hora de se compreender como parte e não como centro. De se entender como mais um. E não o único. De se acolher. Pequeno como és na grandeza do universo. A vida é agora. É hora de sair para fora. De si mesmo. Vou começar o meu depoimento mostrando para vocês as máscaras que participaram deste vídeo. Essa é Lucifer. Uma das primeiras máscaras que eu fiz. Aqui temos desejo e amor do nosso primeiro espetáculo. Aqui temos Norte. Uma máscara de processo para encontrar facetas e estados do palhaço. Aqui temos máscaras baseadas na comédia del arte. Então temos aqui Sabiá e Deusimar, baseadas em Arlequino. Ali, General, a partir do Capitão. Aqui temos Doniná. Doniná, que foi baseada na Pascuela. Essa aqui é uma livre adaptação, juntando arquétipos à Dona Zita. Aqui temos uma máscara do universo bufonesco, Cotoco. Aqui temos uma máscara inteira expressiva, que a gente usa muito nas formações. Aqui temos Adélia, Eurico e Seuari. Essas três máscaras do espetáculo Destino, que estreou em Campinas em 2019 e estrearia em agosto de 2020, em São Paulo. Eu poderia deixar de falar dela. A menor máscara do mundo, o Palhaço. Muito bem. Tendo isto sido dito, preciso falar para vocês que nós estamos parados. As nossas atividades foram suspensas desde o dia 12 de março. Uma sexta-feira, 13. Mas para falar disso, eu vou mudar de local. E enquanto isso, eu vou deixar vocês com um vídeo que nós lançamos no dia 4 de maio, pelo Instagram do nosso grupo, para falar um pouco da situação do artista nesse momento, e também aproveito e já me apresento e apresento o meu grupo. Até breve. Nós, artistas, estamos assim, equilibrando entre um problema de saúde pública e o abandono total das políticas para a área da cultura, entre uma pandemia global e um e daí. Será que a gente atravessa por outro lado? Ai, treme tudo. Ai, treme tudo. Você consegue imaginar uma sociedade sem arte e sem cultura? Eu sou Hésio Magalhães, do Barracão Teatro de Campinas. Para falar desse período de isolamento social, eu escolhi este espaço, o forro da minha casa. É um espaço desconfortável, não dá para ficar em pé, eu estou aqui sentado, exprimido. É um lugar precário, é um lugar que não foi construído para se estar. É assim que eu me sinto nesse período de pandemia. Nós, do Barracão Teatro, estamos há 22 anos em Campinas, Barão Geraldo, trabalhando de uma maneira independente, sem patrocínio, ou melhor, interdependente. Mas agora é a primeira vez nessa trajetória toda que nós paramos e nos deparamos com a possibilidade concreta de fecharmos as nossas portas. Hoje, dia 19 de julho de 2020, mais de 78 mil mortes pela Covid-19. Dois e daí? Não fechamos. Mantivemos o espaço. Fizemos uma campanha de arrecadação, uma vaquinha, e o público compareceu. Muito obrigado pela generosidade. E assim mantivemos o espaço até agora. Vamos começar uma outra campanha de financiamento coletivo continuada para manter o espaço mensalmente, porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Desde aquela sexta-feira 13 e não 12, que temos pensado o que fazer. 2020 parecia que seria um ano bom, apesar de tudo. Tínhamos a agenda fechada até setembro. Em agosto, tínhamos uma temporada de estreia do nosso novo espetáculo Destino em São Paulo. Várias viagens, várias apresentações pelo Estado dos espetáculos Circo do Só Eu, WWW para Freedom, Zabobrinho Rei Vagabundo e Destino. Em março, várias apresentações do circo. Tinha uma viagem para Fortaleza, onde íamos apresentar espetáculos, íamos finalizar a direção de um outro espetáculo e ainda dar cursos. De repente, a suspensão. Os programadores ligavam para a gente, dizendo, vamos ter que suspender, vamos ter que cancelar, não sabemos muito bem até quando. Ninguém sabia nada. Nesse momento, o chão saiu dos pés de todo o globo terrestre. E foi assim que começamos a enfrentar a pandemia. Com todas as nossas atividades suspensas, pensamos que serviço podemos prestar à sociedade. Foi então que, no dia 31 de março, lançamos a série De Vírus para Vírus, cujo protagonista é o próprio coronavírus, refletindo sobre a humanidade na sua relação com a pandemia. Em maio, lançamos dois espetáculos online, Live em Palhaços e No Pesadelo Sonhei. E começamos a fazer cursos online. Assim, percebemos que a nossa interação agora seria pela plataforma digital. Não sabemos quando e como tudo isso vai passar. A incerteza ainda reina. O vídeo que nós criamos para essa proposta do SESC Campinas fala das diversas máscaras que existem em nós e na nossa sociedade no lidar com um momento tão difícil. Mostra as nossas novas ações cotidianas, como o uso do álcool gel, o uso do cotovelo, lavar as compras antes de consumi-las, o cuidado com as plantas, o cuidado com a vida. Também, militares desgovernados chutando instrumentos da saúde. Além de mostrar máscaras fantásticas, como o demônios, o amor, o desejo, o norte na busca pela sobrevivência. A nossa vontade de sair, não só de casa, mas desse momento, deste pesadelo. E vamos sair. Não no egoísmo. Espero profundamente que esta experiência nos faça ampliar a nossa visão para que a gente possa se entender interdependentes. e que só há saída num pensamento coletivo. Muito obrigado por terem visto até aqui este depoimento. Vamos sair. Até breve. E aí E aí Obrigado.